A parceria entre uma empresa da Índia e a Embrapa despertou no ano passado a atenção para o grão de bico, produto que é cada vez mais consumido no país asiático. Pois é, a ideia do acordo, olha só, era justamente incentivar a pesquisa a desenvolver novas variedades adaptadas às condições do nosso solo e também do nosso clima, com a expectativa de que num futuro próximo o Brasil se torne um grande produtor e exportador desta leguminosa. Aqui em Mato Grosso, o cultivo de grão de bico ainda está em fase de testes, numa fazenda em Campo Novo do Paracis. A nossa equipe foi conferir a novidade e a gente mostra para você em primeira mão. Milho safrinha, milho pipoca, algodão, girassol. No município, reconhecido pelas opções para a segunda safra, outra aposta pode ganhar espaço. É o grão de bico, uma novidade para muitos agricultores. No Campo Novo do Paracis eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, que é grão de bico, que falo, mas eu não conhecia nem a árvore dela. O Seu Moacir acompanha curiosos testes com a leguminosa. Ele arrendou 60 hectares da fazenda em Campo Novo do Paracis, para um grupo que acredita no potencial do grão de bico, e conduz nesta safra o primeiro experimento com a cultura em Mato Grosso. É uma cultura que não exige uma demanda tão grande de água quanto outras leguminosas, como a soja, o feijão em si. Ele, durante o seu ciclo, distribuído durante o ciclo, seria em torno de 180 a 200 milímetros de chuva. Por isso esse posicionamento do grão de bico no mês de março, que é o mês que já começa a diminuir o índice pluviométrico de chuvas. Considerada a quinta leguminosa mais cultivada no mundo, o grão de bico tem origem no sudeste da Turquia e se adapta bem a regiões de clima seco e ameno. Nos testes aqui no estado, foram plantadas seis cultivares, em três épocas diferentes, no início, no meio e no fim de março. A gente está conseguindo observar a diferença entre cada material. Um exemplo, esse material, a gente já está percebendo que ele é um material de ciclo mais longo e esse de ciclo mais curto. Esse material já está em formação de vagem, enquanto esse aqui ainda não emitiu nem flor. A gente tem que dividir isso para conseguir ter vários resultados e daí sim tirar uma conclusão definitiva de qual seria a melhor época, a melhor população para a cultura do grão de bico nessa região. Além de identificar o melhor momento para o cultivo e o desempenho de cada material, os testes também avaliam o impacto da população de nematóides no rendimento da cultura e a resistência do grão de bico ao ataque de pragas comuns na região, como por exemplo a mosca branca. Ele tem esse efeito repelente à mosca branca, que ele solta um ácido e esse ácido faz com que a mosca não chegue nele, repele a mosca. Então, por isso você vê as folhas da cultura sem dano, você não percebe dano de ataque de pragas na planta em si. A expectativa agora é quanto à produtividade em Mato Grosso. A colheita está prevista para junho, entre 100 e 120 dias depois do plantio. Ao que tudo indica, as lavouras devem produzir de 35 a 40 sacas por hectare, um rendimento satisfatório, porém inferior ao obtido nas áreas irrigadas que a empresa cultiva em Goiás. Por lá, já são três anos de testes, 800 hectares cultivados e produtividade média de 50 sacas por hectare. Por enquanto é só um experimento, mas a intenção é produzir o grão de bico em escala comercial, para atender os mercados interno e externo. Um plano baseado em conquistas recentes. Mais da metade da área plantada em Goiás é comercial. Parte da produção atende ao mercado brasileiro, que está em expansão. O restante começou a ser vendido para fora. Colômbia e Dubai foram os primeiros destinos. Foi dois containers testes, foram muito bem aceitos. Os dois países querem negociar com o Brasil e nós estamos dispostos a suprir necessidade deles. O valor da importação é mercado internacional. Ele é uma commodities muito negociada a nível mundial, muito consumida, principalmente em países do Oriente Médio, Índia, África também. Hoje está em torno de mil a mil e cem dólares a tonelada. Por enquanto, ainda é cedo para arriscar o potencial do grão de bico em Mato Grosso. Mas na terra que se destaca pela diversidade de culturas de segunda safra, já dá para dizer que o futuro da nova aposta é no mínimo promissor. Ele é muito bom logisticamente, a nível de exportação de nutrientes, a nível de resistência ao clima, que é um produto originário do deserto, commodities com preço internacional. A gente acha que vai encaixar muito bem o Campo Novo do Paracisa região. Legal, né? Olha só, além das exportações, o foco de quem já aposta no grão de bico em outras regiões do país também é o mercado interno. Aqui no Brasil, a saca com 60 quilos do produto vale em torno de 200 reais.